Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia aqui todo dia de poder estar com você falando sobre temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. O mais importante é ter a sua companhia, é poder conversar, refletir e levar até você reflexões que ajudam você a solucionar problemas, a chegar a conclusões e ter uma vida plena e abundante como aquela que o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada mais uma vez e o meu agradecimento super especial a você querido semeador de boas novas que nos ajuda a estar aqui todos os dias, a estar no ar 24 horas por dia semeando Jesus falando do amor de Jesus a todas as pessoas, você faz toda a diferença e se você que está nos acompanhando ainda não é um semeador, a gente fica aqui com a nossa provocação pra você Boas Novas é uma terra fértil, aqui a gente fala do amor de Jesus, aqui a gente abençoa vidas e teríamos muito orgulho de contar com o seu olhar pra semear aqui na Boas Novas você que já semeia, muitíssimo obrigada, obrigada pela sua oração obrigada pela sua contribuição e isso efetivamente tem nos ajudado a cumprir projetos e a estar no ar que Deus abençoe você e te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais e que ele abençoe a todos vocês que nos acompanham, independente de serem semeadores você sabe, a nossa missão é abençoar a sua vida, é levar o amor de Jesus até você queridos, nosso tema de hoje é um tema super gostoso, super relevante porque na verdade foi o próprio mestre Jesus que deu a ordem aos seus discípulos ele disse, vão, se espalhem pelo mundo, falem, divulguem, ensinem do meu amor ensinem o evangelho a todas as pessoas tem algumas pessoas que decidiram cumprir essa ordem de Jesus através de ações de entretenimento, usando o lúdico, usando a arte e essa estratégia, ela tem se demonstrado da maior efetividade trazendo resultados muito significativos no Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre evangelismo criativo e a gente quer apresentar aqui pra vocês pessoas que estão trabalhando com ações e com projetos que evangelizam através da arte começamos com o nosso informativo a igreja é hoje o maior instrumento usado para a realização do evangelismo pois segundo a Bíblia Sagrada, pregar as boas novas de salvação é considerado um mandamento de Jesus para o seu povo com o decorrer dos tempos, o homem foi evoluindo no seu processo de comunicação com o próximo assim como a evolução faz parte do ser humano as formas de evangelismo também precisam se adequar às maneiras como a comunicação acontece nos dias de hoje as estratégias para evangelizar são muitas porém o objetivo é o mesmo a salvação em Cristo Jesus uma das igrejas, por exemplo, que vem se destacando em novas formas de evangelismo é a Hillsong Church a Hillsong usa uma estratégia ousada de evangelismo para jovens e esse método de trabalho que inclui visual descolado, linguagem simples e música pop vem sendo chamado de evangelismo hipster seguido por muitas igrejas brasileiras é isso aí né o Senhor diz se vão e falem do evangelho falem para todas as pessoas e na verdade quando a gente tem que falar para todas as pessoas é importante que a linguagem que a gente usa alcance essas pessoas cheguem ao coração de cada uma delas e é isso que faz também o evangelismo criativo será que a gente pode mesmo evangelizar fazendo tipo palhaçada? vamos falar sobre isso no programa de hoje e para isso eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Inajara Matos ela que é pastora da Igreja Cristo Vive também dirige um grupo de evangelismo de 50 pessoas que coisa boa pastora obrigadíssima por estar aqui com a gente eu que agradeço a oportunidade estou aqui representando a Igreja Cristo Vive na pessoa do nosso apóstolo Miguel Ângelo e é muita honra estar aqui neste programa porque evangelizar de fato é preciso e é a missão do nosso ministério mesmo o nosso apóstolo faz a evangelização via mundial e nós então vamos ali no trabalho de formiguinha eu sou responsável por um dos departamentos de evangelização que nós temos vários na igreja então nós vamos para a rua literalmente nas praças divulgar o trabalho legal vamos já já conhecer bem mais do trabalho que você faz os resultados alcançados que Deus abençoe desde já quero deixar aqui a minha oração para que Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês tá bom? quero apresentar para vocês também a Cris Simões Cris é atriz e palhaça olha só muitíssimo obrigada pela sua presença obrigado pelo convite estou muito feliz muito agradecida também e estamos aí para poder falar dessa forma criativa de levar o amor de Deus é isso aí evangelizar fazendo palhaçada né Cris? que alcança uma 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 digamos assim uma maioria de pessoas que hoje a gente vê a gente tem muito essa questão de das pessoas que estão solitárias e tristes e a gente chega com uma cara nova uma perspectiva nova de um outro olhar né? um novo sorriso para esse mundo tão carente de amor e de sorriso também é verdade é verdade e a gente fala né do palhaço a figura do palhaço que é um imagino que um dos personagens que você usa né? dentro do teu trabalho e ele atinge a todo mundo né? crianças, adultos ninguém fica consegue ficar alheio ou não se contagiar com a alegria do palhaço eu acho que às vezes até consegue existem pessoas que às vezes tem essa resistência mas você consegue aos poucos fazer com que aquela pessoa entre nesse mundo entre veja esse sorriso com um novo olhar né? realmente existem pessoas às vezes nas nossas intervenções que não esboçam sorriso não esboçam afetividade mas a gente sabe que o amor de Deus ele transborda então você continua ali você não desiste e aí a pessoa se abre sabe? e às vezes conta relatos da vida dela o que fez ela se tornar assim tão indiferente por que não o sorriso e aí a gente consegue entrar é muito mais profundo do que a gente pensa vai quebrando barreira porque uma coisa a gente tem certeza que a palavra de Deus nunca volta vazia com certeza é uma semente nunca volta vazia e por mais sisuda que seja a pessoa a semente Deus sabe onde toca às vezes a gente não toca tão profundo mas ele sabe exatamente e ele vai dando os toques faz assim faz assim e aí a gente vai obedecendo o que o mestre quer fazer tudo o que o mestre mandar fazemos tudo se não fizer leva um boi é isso aí quero apresentar para vocês também o Matheus Maldonado ele é missionário fundador e líder da trupe achei graça brigadíssima pela sua presença Matheus nada eu que agradeço Celeste é um prazer estar aqui poder falar da arte que a gente ama fazer falar da figura do palhaço de evangelismo criativo uma coisa que a gente tem se dedicado há algum tempo esse ano a gente já vai completar sete anos de trupe fazendo esse trabalho e graças a Deus temos alcançado alguns resultados temos tido alguns frutos bem positivos é interessante né porque quando a gente fala e a gente vai acabar repetindo por óbvio porque é disso que a gente está falando de evangelismo e a grande comissão o índice de Jesus ele é principalmente um comando para evangelismo né muitas vezes a gente fica cheio de receio com relação a forma né e também fica muito crítico com relação a forma então a gente critica igrejas que usam métodos menos tradicionais né se a igreja ela tem um apelo como a gente já viu aqui os motoqueiros tatuados né algumas igrejas que usam de fato sistemas menos ortodoxos a gente diz logo não, isso não pode isso não é porque evangelho se prega assim e a gente sabe que não é verdade né que não é verdade que tipo de barreira vocês enfrentaram ou não enfrentaram mas vocês percebem para a prática de um evangelismo diferenciado para um evangelismo criativo como que vocês fazem eu tenho uma experiência muito interessante em relação a essa barreira né como você falou que tem pessoas que não tem esse né tem um sistema mais ortodoxo de levar a palavra e na verdade a arte em si nas algumas igrejas ela teve um tempo que ela foi realmente criticada tanto a dança como o evangelismo de rua realmente e ao longo do tempo foi se visto uma necessidade de alcançar também né com outras formas umas intervenções artísticas e teve uma situação em que nós usamos uma música se eu não me engano Gonzaguinha viver e não ter a vergonha de ser feliz e aquilo ali no lugar que nós estávamos essa igreja em si ela criticou duramente né esse trabalho feito com essa música e aí a gente viu e isso trouxe um impacto pra gente também né de nossa como as pessoas tem ainda uma mente fechada em relação a tantas coisas sabe e eu acho que a gente só tem o nosso único objetivo é orar pra que porque eu penso se somos 100 fazendo algo relevante se fôssemos mil dois mil né alcançaríamos uma gama muito maior né nesse trabalho eu conheço pessoas que tem testemunhos relacionados aí eu vi uma peça aí eu vi uma dança então às vezes marca muito mais né porque a arte ela tem significado de lugar de onde se vê então o que você vê é o que te choca é o que te transforma é o que te inspira e isso assim infelizmente não são todas as pessoas que ainda tem essa visão mas uma coisa eu conversando com Deus outra vez e eu falei Deus mas por que todas as pessoas não tem essa visão aberta e clara e aí eu vi algo assim muito relevante pra minha vida você não pode tentar tocar uma pessoa com aquilo que eu toquei em você porque o meu processo ainda vai chegar ainda nessa pessoa então a gente eu não tenho como ficar contagiando alguém por aquilo que eu só eu ouvi né vai chegar o tempo que aquela pessoa também vai ouvir e isso é uma palavra bacana né Cris pelo seguinte porque na verdade a gente faz um processo a gente divulga a palavra a gente tá ali pra falar foi isso que o mestre nos ordenou vai lá e fala vai lá e informa vai lá e ensina agora quem faz a obra é ele né quem faz a obra é ele no tempo dele não vamos aqui querer trazer pra gente a glória de transformação porque essa glória ela é do pai né ela é do pai você teve dificuldade nessa questão de um evangelismo diferenciado não porque assim a gente sempre tá com a camiseta né ela já causa um certo impacto quando a gente chega na praça na comunidade e então as pessoas já nos olham diferente né então acho que isso já quebra um pouco e eles até se sentem atraídos começam a ler o que tá escrito então a própria camiseta já ajuda na evangelização né e isso faz com que a gente se aproxime deles pra numa abordagem né seja o morador de rua o traficante né ou qualquer outra pessoa né muitas vezes elas vêm atrás de nós pedindo um socorro mesmo eu quero uma oração eu quero ser ouvido e quando a gente faz a evangelização com as placas elas são muito interessantes né chama atenção quem passa no carro no ônibus e a gente fez algumas ações de dia do abraço isso funcionou de uma forma muito linda bacana bacana né é a trupe achei graça ela é uma trupe digamos assim oriunda de alguma organização religiosa ela é apoiada por alguma instituição religiosa ou missionária ou é uma ação independente é uma ação independente o nosso trabalho com palhaço começou dentro de uma igreja porém a gente viu necessidade de expandir esse trabalho para além da igreja então hoje a gente caminha de forma independente não é ligada a nenhuma denominação mas a gente tem gente de várias denominações que compõem a equipe hoje da trupe hoje somos uma equipe de 18 pessoas na trupe trabalhando na frente com a palhaçaria com a figura do palhaço especificamente mas também temos pessoas hoje que dançam temos a Cris que é atriz temos pessoas de canto então assim hoje a trupe está bem como posso dizer está bem paramentada nas artes porque a gente não está só mais na palhaçaria em si a gente tem pessoas de outras áreas que compõem a trupe hoje e ajudam bastante a gente inclusive na composição do palhaço porque sempre qualquer arte que venha para somar ela incrementa na composição do palhaço então isso ajuda bastante a gente no decorrer do trabalho palhaçaria legal o termo é bom e até bem moderno dentro dessa constituição eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo gente vai eu volto para queria entender se aí que tipo de barreiras você não chegou a fazer esse tipo de comentário mas você enfrenta dentro das próprias igrejas pelos próprios evangélicos e para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra se tem também algum tipo de barreira como é chegar até esse público levando a mensagem de uma forma descontraída através de artes através do riso através de formas diferenciadas tá legal? vamos para o intervalo isso aí hoje a gente está aqui falando sobre evangelismo criativo qual é a sua opinião sobre a questão do evangelismo criativo formas alternativas formas diferenciadas de pregar o evangelho você aprova ou você é mais ortodoxo entendendo que a palavra de Deus ela tem que ser feita vamos dizer assim de uma forma séria sem brincadeiras manda lá a tua posição pelo nosso whatsapp ou até pelo nosso facebook eu gostaria de conhecer a tua opinião e se você faz algum tipo de trabalho voltado para evangelismo criativo manda um vídeo para a gente a gente gostaria muito de poder apresentar esse vídeo e passar também deixar na nossa página para as pessoas perceberem conhecerem o teu trabalho e quem sabe a gente ajudar a desenvolvê-lo onde você estiver em qualquer parte do Brasil ou do mundo manda para a gente vai ser legal poder conhecer o trabalho de vocês tá bom? pois é né e aí você resolve não ficar preso lá dentro na igreja e vai para um trabalho mais independente juntando outras pessoas enfrentou algum tipo de barreira? sim enfrentamos algumas barreiras tanto denominacionais institucionais quanto de preconceito mesmo da sociedade em geral não só cristãos como um todo porque quando a gente chegava para abordar algumas pessoas ela viu o palhaço já de primeira algumas já de um primeiro momento cria uma barreira por algum trauma que tem do palhaço em si da figura do palhaço porque infelizmente a gente tem hoje o palhaço muito marginalizado recentemente se voltou agora essa brincadeira do palhaço assassino que rodou nas redes sociais isso ajuda a estimular o medo da figura do palhaço e a gente tenta quebrar esse medo esse paradigma a gente se apresenta hoje como um palhaço muito mais humano para poder aproximar o contato com as pessoas dentro de instituições dentro de igrejas a gente ainda tem um meio que um nariz torcido quando a gente se apresenta como palhaço e como uma trupe de artes circenses porque além do palhaço a gente também usa artes circenses a gente desenvolve malabares perna de pau manipulação de fogo acrobacias isso ainda não é muito aceito dentro mas graças a Deus a gente tem visto cada vez mais portas abertas para esse tipo de trabalho além do evangelismo em si que a gente faz com a arte a gente também capacita igreja capacita grupos para poder desenvolver esse trabalho então a gente tem visto essa procura crescer e cada vez mais ser aceito a gente tem visto essa questão da capacitação um fator importantíssimo na aplicação das artes por exemplo ao evangelismo a proclamação da palavra de Deus porque por muito tempo e eu digo tranquilamente dentro de uma prática cristã das nossas igrejas a gente não se envolvia muito com a capacitação achava que era só chegar lá e fazer e aí isso sim acabava gerando um trabalho não muito qualificado e sem o desenvolvimento efetivo hoje a gente vê que essa história da capacitação de você fazer com arte com profundidade isso tem sido bem levado a sério as igrejas estão se preocupando com isso os profissionais que fazem trabalhos dessa ordem tem se preocupado com isso de verdade eu volto já já para você que eu quero entender também dessa questão da capacitação mas no trabalho que você faz Inajara talvez um trabalho que acabe ficando mais fácil porque ele tem o suporte da igreja para poder ser levado em frente essa questão toda como é que vocês lidam com essa história da capacitação quem pode fazer parte do teu grupo de evangelismo normalmente os membros da igreja nós temos o nosso grande altar que já é uma escola de capacitação então a gente já teve alguns cursos internos voltados totalmente para os membros de treinamento de evangelização justamente no que abrange presídios hospitais como um todo lar e as ruas porque realmente para cada local você tem que ter uma estratégia de atuação você tem que saber como abordar como chegar como falar e essa questão da descontração a rua realmente acaba sendo mais fácil porque você lida com todo tipo de pessoas de todos os níveis sociais e você consegue atingir toda a classe social então nós fazemos esse treinamento de cursos na igreja e estamos sempre no caso como eu lidero esse grupo a gente acaba sempre reciclando orientando olha não faça dessa forma vamos fazer assim assim ficaria melhor então a gente vai ajustando conforme a cada vivência que nós vamos tendo bacana e é isso porque quando você vai por exemplo se você vai numa casa de socialização com meninos menores etc com crianças você sabe que você está ali você tem aquele público você vai aplicar uma linguagem para aquele público quando você está na rua você recebe alguém você não sabe exatamente quem é essa pessoa o que ela faz a linguagem a forma de abordagem é fundamental e decisiva com certeza o primordial acho que é a nossa alegria que acho que o cristão ele já tem isso ele exala o bom perfume então ele já chega com essa leveza com essa alegria então isso já quebra a pessoa ali vai se se inclina para te ouvir então isso já já favorece que tipo de motivação te levou para fazer esse tipo de evangelismo eu comecei no teatro e fazia um teatro muito amador dentro da igreja aquele teatro muito vamos dizer assim clichê é Jesus e o diabo e tal vem Jesus salva e está tudo resolvido bate palma todo mundo entendeu e era aquele teatro muito amador e a minha curiosidade a minha espírito de ousadia me fez querer mais e aí eu fui realmente me capacitei estudei fiz cursos em relação ao teatro e atuando fazendo esse trabalho evangelístico nas ruas asilos hospitais e conheci a Mateus há um tempo só que eu nunca me imaginei como palhaça apesar de eu já ser bem quem me conhece sabe que sou muito boba espiritada mas eu não me via como palhaça e aí depois de uma visita no hospital com a trupe Mateus me convidou eu fiz parte da trupe foi assim um desafio só que eu falei mas eu não entendo nada me ensina aí e aí eu fiz todo um estudo em relação ao palhaço montei porque assim não é só a gente pensa que é só colocou o nariz e você já tem aquilo dentro de você você coloca o nariz e está tudo feito e não é sabe tem todo um trabalho na sua psique vamos dizer assim tanto relacionado a você né e Deus e eu fiz esse estudo um estudo detalhado com roupa maquiagem e tudo a gente como palhaço a gente entende que não é 100% pronto ainda sempre ele está um processo de construção e eu e tenho feito atuações em relação a palhaça e assim tem sido uma experiência muito 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 mesmo gratificante o sorriso das crianças teve uma intervenção que nós fizemos que nós entramos em uma ala ortopédica e ninguém ria ninguém fazia nada e a gente nossa e aí quando acabou a visita e eu já estava com a minha roupa normal eu encontrei com a mesma senhora que estava lá que não ria ficou séria cisuda assim e aí eu passei por ela eu lembrei que era ela eu voltei fiquei do lado dela e só olhando assim e imitei ela como ela estava sentada ela de braço cruzado assim aí eu parei do lado dela sem palhaça e imitei ela e fiquei assim cisuda aí passou um tempo ela olhava pra minha cara eu olhava pra ela olhava pra minha cara e ela caiu na gargalhada e aí eu tá vendo agora você riu e ela foi me abraçou e tal ah desculpa não era o meu momento e tal então assim a gente quebra né e aí eu entendo e falei nossa eu estava desmontada mas eu choquei e eu fico imaginando que esse momento onde você sem estar de palhaço faz uma palhaçada isso é o toque do senhor agindo e trabalhando com aquilo com aquela capacitação que ele te dá em qualquer momento não só quando você está em cena porque você está em cena o tempo todo em qualquer momento em qualquer lugar a gente está falando de capacitação artística mas talvez a maior capacitação talvez não com certeza a maior capacitação que na verdade se precisa ter é a capacitação espiritual com certeza com certeza isso caminha muito junto é lado a lado tanto a capacitação artística quanto o qualificar técnico pra você ter uma boa atuação no teatro ou você saber ser um palhaço de excelência o lado espiritual tem que estar muito alinhado porque senão começa a sobressair mais o lado técnico e o espiritual vai ficando de lado suas ações passam a ser muito boas artisticamente mas passam a ser vazias espiritualmente então assim a gente que trabalha diretamente com a arte tem que ter muito esse equilíbrio de você se capacitar sim nas artes você ser um bom artista você fazer arte com excelência até porque você está fazendo pra proclamar o nome de Jesus mas o seu lado espiritual em momento algum pode ficar de lado porque senão vai começar a desandar as coisas tem que saber com o que brinta inclusive eu vejo isso muito na questão do pantomínas a gente inclusive tem na igreja que é uma arte que você não fala somente usa gestos e nossa é algo assim fantástico porque você vê as pessoas chorando tocadas de entender exatamente qual foi a mensagem que se quis passar quer ver um exemplo prático dessa história olha esse vídeo eu quero ver só eu como não nem me esquece será que essa música para mim é amendoim amendoim não faz o chão faz o chão você é ruim só eu desisto eu não consigo passar nessa parte João uma gargalhada dessa não tem preço exatamente a gente entrar num leite de hospital ver uma criança que antes até a nossa chegada estava lá meio cabisbaixo só com os familiares acompanhando ainda aguardando a alta e a gente sair daquele leito tendo uma gargalhada dessa é uma coisa que enche sabe da energia para a gente para o próximo leito abordar o próximo paciente fazer as brincadeiras que muitos acabam se repetindo nos leitos mas cada repetição que a gente faz entra algum elemento novo porque a gente está muito atento o que está acontecendo com cada paciente ali no hospital para a gente poder usar isso como gancho para a nossa abordagem assim cada intervenção por mais que seja já uma brincadeira que a gente prepara para fazer com todo mundo acaba sendo única com cada paciente porque às vezes não acontece só com paciente acontece com acompanhante a enfermeira que está no momento atendendo pacientes também entra na brincadeira então assim é toda uma série de fatores que somam para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível e uma responsabilidade enorme enorme porque os hospitais são muito rigorosos com permissão de acesso se uma pessoa faz uma besteira é um trabalho inadequado dentro de um ambiente desse fecha portas para um monte de outros grupos que estão fazendo trabalhos assim então uma responsabilidade enorme e só quem trabalha em hospital sabe o valor efetivo de um sorriso desse na recuperação dessa criança na recuperação do paciente a importância que isso tem para o próprio tratamento dessa criança e fazer o link de que isso é o amor de Jesus que está levando para ela é essencial como faz esse link então nosso trabalho eu estava até comentando com a pastora antes da gente começar o nosso trabalho no hospital ele não tem um caráter exclusivamente evangelístico a trupe quando a gente apresenta o projeto para um novo hospital que a gente vai começar a fazer trabalho é um trabalho de humanização hospitalar a gente se adequa realmente à política do SUS que é o HumanizaSUS é toda uma política pública que tem por trás do nosso trabalho que a gente respeita muito e leva muito a sério para poder fazer esse trabalho da melhor forma possível então assim a gente quando está dentro do hospital a gente está lá como um agente humanizador o objeto da nossa intervenção principal é o paciente mas a gente entende que se o paciente ele foi humanizado mas a equipe técnica os médicos os enfermeiros que cuidam daquele paciente continuarem no ambiente de estresse que é o hospital todo o trabalho que a gente fez com esse paciente vai ter sido em vão então a gente atua com todo o hospital desde a senhora que faz o café e limpa o hospital até o paciente a gente foca o nosso trabalho em todos os atores ali dentro para realmente tornar aquele ambiente mais humano a gente entende que o ambiente do hospital é um ambiente extremamente estressante tanto para os trabalhadores que estão lá quanto principalmente para as crianças porque o adulto ele já entende o que é um processo de internação ele entende que ele está ali é fundamental para que ele se recupere e volte para a sua rotina a criança não a criança não quer estar ali em momento algum a criança está lá obrigada contra a vontade dela e o tempo inteiro ela ouve não dentro do hospital porque ela não quer ser furada aí ela tem que ser furada o médico ele quer ter alto o médico diz que ele não vai poder ter alto então assim a gente dentro do hospital quanto palhaço a gente está lá para poder dizer sim para aquela criança tanto é que se uma criança fala que a gente não quer não quer a nossa intervenção a gente não chega perto daquela criança no momento não que a gente não vai intervir junto com ela mas a gente aborda outra criança que quer o nosso trabalho ali e a criança que rejeitou vê no nosso trabalho depois pede para a gente voltar então assim esse link se dá dessa forma perfeito bacana e olha eu vou querer eu vou querer contrapor você aqui numa coisa que você acabou de dizer né quando você diz assim que o trabalho de vocês não é só evangelístico ele também tem a dimensão de humanização etc e eu queria propor um rompimento desse conceito que você está falando porque o evangelho ele é humanizador exatamente sabe Jesus muitas vezes eu tenho assim uma questão com relação a isso essa dicotomia que a gente faz muitas vezes o abraço o abraço é evangelho o sorriso é evangelho eu entendo o que você disse eu estou querendo mexer num conceito que fica na cabeça da gente muitas vezes de que essa coisa que a gente diz assim é é é é é da igreja e é do mundo e a gente separa uma coisa que Jesus não separava porque o que ele fazia levanta e anda enxerga fica curado ser curado e isso era evangelho é evangelho eu preciso ir para o intervalo eu vou para o intervalo eu deixo você falar depois e quero conhecer aqui o poder do abraço também vamos lá tá ok 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 isso aí gente falando sobre evangelismo criativo uma forma extraordinária uma estratégia é absolutamente importante de alcançar pessoas de tocar vidas e de fazer diferença né é levando o amor de Jesus a tantas pessoas né Matheus ele tá ali querendo falar tá bom Matheus fala então é essa dicotomia que você falou entre o santo e o profano a gente também não enxerga isso dentro da arte até porque a gente entende que todo dom perfeito ele procede do pai das luzes como diz em Tiago então assim a questão que eu falei que nosso foco no hospital é a humanização é pela entrada que a gente tem no hospital por ser uma instituição pública se a gente se apresenta como um grupo de evangelismo exclusivamente essa entrada é muito mais dificultada do que quando a gente se apresenta como um grupo de humanização hospitalar Fico Feliz saber que é só estratégia é só estratégia é só estratégia a gente também não enxerga essa dicotomia entre santo e profano verdade né porque é isso o evangelho é acolhimento o evangelho é essa comunhão o evangelho na verdade o bom samaritano foi aquele que não chegou lá com discurso bíblico de nada de conceitos de versículos da bíblia mas foi aquele que tratou daquela pessoa que precisava de ajuda aliás a bíblia nos ensina isso nós seremos também reconhecidos por ter cuidado por ter amparado por ter dado apoio por ter dado comida etc aí o senhor vai dizer esse aí é meu esse aí é dos meus de verdade por ter feito rir né essa questão toda me conta uma história uma experiência que você tenha tido assim bacana nessa história nesse trabalho de ir à rua de abraçar as pessoas de ouvir as pessoas me fala um pouco mais do trabalho de vocês é nós costumamos estar nas estações do BRT né que ficam nas proximidades da igreja que a nossa igreja é em Campinho e eu sempre coloco estrategicamente jovens né mulheres homens e mulheres para não causar nenhum constrangimento e as pessoas quando veem a placa né você já recebeu um abraço hoje e elas olham para aquilo e às vezes ficam meio constrangidas mas normalmente acabam cedendo e causou vários impactos nós fizemos uma ação ano passado na véspera do dia das mães que coincidente né mente foi o dia das mães e teve uma senhora que ficou profundamente emocionada e falou puxa vida é como se meu filho estivesse me abraçando né eu não tenho mais o meu filho não tenho mais aquela pessoa que eu gostaria de ter então assim nós conseguimos arrancar muitas lágrimas mesmo das pessoas o abraço ele realmente ele tem um poder de curar mesmo científico isso né é científicamente é científico isso e é uma é uma ação que eu acho muito bacana mesmo quando você abraça alguém e é claro a gente né procura sempre o homem abraçando o homem a mulher né para evitar qualquer né outra intenção e você não tem como desmontar a pessoa mesmo ela ela se sente tocada por Deus e causa toda a diferença né verdade a gente a gente tem mesmo né essa questão de chegar de poder dar um abraço e quantas barreiras né a gente já derruba a partir disso né é uma é como se você abrisse um pouco a alma da pessoa e ela começar até porque a gente sabe que o né o amor já está se esfriando mesmo então quando você chega com um sorriso com um abraço as pessoas até ficam né tipo assim isso é verdade mesmo né eles são de verdade né ainda existem pessoas assim então as pessoas estão tão incrédulas né descrente que elas acham que não existe mais um amor puro e verdadeiro né e a gente só sabe que somente através do evangelho que é possível isso é do amor de Cristo exatamente que nos move que nos faz chegar lá que nos faz dedicar tempo pra falar pras pessoas pra divulgar o evangelho efetivamente né pra poder anunciar as boas novas anunciar as boas novas de Cristo né é anunciar praticar é é transmitir fazer com que aquela pessoa ela entenda né que Jesus a ama sim e ama do jeito que ela é do jeito que ela está é em qualquer momento isso também independente de uma placa denominacional né não é aquela ação que eu estou fazendo aquela ação porque eu quero que aquela pessoa vá pra minha igreja é muito mais conhecer a Cristo ser inundado e transbordado pelo amor de Deus do que você tem que ir pra uma igreja é muito mais é muito mais profundo do que simplesmente que ele se torne um membro de uma igreja X e sente lá e não faça nada de relevante com a vida dele é que ele veja aquela ação se sinta invadido pelo amor de Deus aceite-o siga-o e que também seja um multiplicador do que ele acabou de ver essa é a ordem do mestre essa aí é a ordem do mestre não foi pra catequizar não foi pra subjulgar não foi pra nada essa é a ordem do mestre né é lá no no Amazonas lembro de um exemplo é Assembleia de Deus tem um trabalho absolutamente forte lá e é uma coisa que me chama atenção até no trabalho sob orientação do pastor Jonatas Câmara que ele faz a igreja os membros fazem todo o trabalho de mobilização evangelística e depois eles orientam pra procurar essa pessoa sinta uma instituição religiosa que fique mais próxima mais acessível mais do jeito não é uma coisa de assim agora você vem pra minha igreja tem esse endereço aqui não é não é nesse sentido né e isso é o trabalho essa é a missão que o senhor efetivamente nos entregou né nos entregou quais são as formas de arte utilizadas atualmente mais comuns e que tem dado maior de resultados ou não sei se a gente precisa falar em maior de resultados né porque o senhor disse a gente alcançar um esse é um grande resultado né a gente não precisa ficar como diz minha amiga Nauzira a gente não precisa ficar dizendo mais um mais um mais um a gente vai sempre se regozijar com um que a gente que a mensagem de salvação tem alcançado mas quais são as formas de arte mais usadas atualmente pra evangelismo é numa intervenção de rua é você ver dança o teatro em si o circo né até mesmo o canto né o louvor ele rompe barreiras também a música ela ela mexe né com coisas dentro de você muitas pessoas ouvem às vezes a pessoa tá em casa ai eu ouvi o louvor dessa igreja ouvi o louvor que vocês estavam aí na rua ai que canção bonita e é tocada por aquilo né tudo que você e o teatro em si ele tem algumas plataformas pra trabalhar em cima que é como a pastora tinha dito a pantomima então nós temos a pantomima teatro de plataforma temos n dentro de uma você tem um leque a música também o circo também que o circo tem a pirofagia que é trabalhar com fogo o malabares a portagem então são n situações que você pode ficar ali fazendo intervenções o dia inteiro e ainda falta coisa e aí você essa arte essa diversificação é que você consegue não atingir metas por uma questão ali de bater meta não bater meta temos que alcançar tantas almas mas é a semente que você leva ao longo do tempo é aquele dia aquela sementinha aquela pequena que coisa que você acha que foi tão simples o distribuir uma rosa o levantar uma placa posso te abraçar posso orar por você pequenas intervenções que as vezes pra uma grande igreja que tem trocentos membros vai ser ah isso aí é bobeirinha pouquinha coisa mas a semente é pequenininha mas o Deus que rega a semente ele transforma isso de uma forma grande no coração de um ser humano no coração de uma pessoa e quando você tá entregue tá disponível pro senhor te utilizar é usar da forma que ele quiser acontece isso você vai pra rua vai pra uma estação e alguém vai estar ali no teu caminho e você vai falar e vai ficar a semente e você pode estar ali efetivamente ganhando uma alma pra Cristo se deixando usar e alcançando pessoas no caso que a Cris mencionou do louvor nós fazemos também o culto evangelístico que é em praça e ele tem um efeito fantástico também porque é muito louvor a gente costuma também levar ou teatro ou a dança então isso acaba atraindo os olhares atraindo as pessoas né e nós tivemos uma situação que marcou muito onde uma jovem estava ministrando louvor e chegaram dois jovens de mochila e eles naquele momento estavam indo pra uma comunidade fazer uso da droga um estava inclusive com uma garrafa de álcool dentro da bolsa e naquele momento eles se renderam então foi algo muito lindo muito lindo foi muito impactante eles falaram nós vamos agora mesmo mais um dia destruir a nossa vida né e ali eles pelo louvor eles mudaram o caminho né eles se sentiram atraídos e se chegaram ali perto de nós e pediram realmente socorro né foi muito lindo e é muito bacana essa ousadia né de vocês de poder ir trabalhar com ferramentas não tão ortodoxas gerando esse entendimento de que é todo recurso ele está aí dado por Deus os dons eles estão dados por Deus pra serem usados pra glória dele né sim falando dessa maneira não tão ortodoxa de levar a palavra esse último feriado que teve agora na quinta-feira eu e minha esposa que também faz parte da trupe a gente foi ministrar na comunidade El Chamar em São Gonçalo antigo Morro do Feijão atrás da Universidade UERJ e a gente foi falar para as crianças daquela comunidade sobre fé a gente levou o palhaço que são todas as nossas intervenções são com palhaço e além do palhaço a gente levou a pirofagia que é a manipulação de fogo e a gente ministrou na vida daquelas crianças com fogo a gente mostrou para eles a arte levou cultura para eles além de ter levado cultura a gente levou a mensagem do evangelho que a gente preparou uma mensagem sobre fé para eles sobre falar sobre se encher do Espírito Santo e levou a arte ao mesmo tempo então assim a gente alcançou o resultado que a gente queria eles entenderam a mensagem se divertiram e a gente conseguiu alcançar eles como um todo foi uma ação que deu muito muito certo foi muito bacana eu queria dar um exemplo você estava falando sobre resultados eu tenho muito orgulho de falar isso a gente tem na trupe hoje uma pessoa que faz parte uma das nossas voluntárias que ela foi uma antes de fazer parte da trupe ela foi objeto de uma intervenção nossa no hospital e assim a gente vê muitas pessoas nos hospitais conforme a gente vai fazendo nossas administrações e essa menina a gente foi abordou ela tem mais ou menos uns quatro anos e ano passado a gente deu uma oficina ela participou dessa oficina com a gente e algum tempo depois ela veio contar para mim falar Matheus você lembra disso aqui era uma florzinha que uma das voluntárias que trabalha com a gente leva entregou a ela eu falei eu lembro dessa flor aí eu só não lembro como que você foi parar com você ela falou então eu estava no hospital no dia que vocês foram fazer a visita vocês me deram essa flor aqui e aquela mensagem que vocês levaram tocou muito na minha vida e eu fui curada através do tratamento que eu fiz e eu queria fazer parte com vocês então assim hoje ela faz parte com a gente e ela foi há muito tempo atrás objeto do nosso trabalho a gente alcançou ela naquele hospital então isso é um resultado que eu gosto de contar para exemplificar porque é uma coisa para mim extraordinária sabe uma pessoa que a gente evangelizou no hospital hoje está com a gente fazendo o mesmo que a gente faz é isso aí e Mateus eu acho que isso tem uma simbologia assim magnífica né de novo daquilo que Deus comanda que ele ordena para a gente a bênção que a gente recebe a bênção da salvação não é para ficar com a gente é para ser distribuída é para abençoar vidas é o que essa menina fez um dia ela foi abençoada e ela diz não eu quero fazer parte disso eu quero abençoar outras pessoas eu quero abençoar vidas isso é florescer né isso é dar frutos e é isso de fato só Deus pode nos permitir pode reconhecer e pode viabilizar em cada um de nós né dar frutos muito bom eu preciso para o intervalo gente vou para o intervalo e a gente volta já já vamos lá gente é tão bom falar sobre a palavra de Deus falar sobre o trabalho de alcançar vidas de cumprir o mandamento do Pai é realmente muito extraordinário eu já fico aqui deixando a minha oração para que o Senhor possa abençoar muito a vida e o trabalho de vocês que vocês continuem sendo barro né na mão desse oleiro para ele poder ir moldando os vasos que ele quiser né e prosperando na própria obra dele a gente está chegando aqui no final do nosso programa e eu queria assim ouvir uma mensagem de vocês em relação a todo mundo que está nos acompanhando a gente falando aqui né sobre o evangelho criativo até no sentido disso de quebrar mitos né com relação a sagrado e profano não que não exista o sagrado e o profano mas a gente entender que todos os recursos eles são lícitos e eles podem servir para o cumprimento da obra do Pai de verdade né eu começo contigo é verdade nós temos essa responsabilidade mesmo né de fazer a diferença nesta nação né se a gente for esperar né que o mundo fique melhor eu sempre falo gente não vai ficar melhor nós é que temos que fazer essa diferença e a Bíblia já diz isso pra gente não vai melhorar não vai piorar cada vez mais né então eu falo é a missão de todos nós né o senhor não disse que era de A ou de B né e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então eu falo faça cada um da sua maneira né no seu trabalho seja o exemplo né aonde você estiver seja sal seja luz né é impacte vidas né com o seu testemunho eu costumo dizer que não é pelo muito falar né eu já tive situações de eu estar parada do lado de uma pessoa e a pessoa dizer você é cristã então glórias a Deus né exaleia o bom perfume de Cristo e e é isso que nós temos que ser onde quer que estejamos verdade anunciar mesmo aquilo que faz toda a diferença verdade verdade você já recebeu um abraço hoje hoje e você já deu um abraço hoje aproveita agora vai lá dá um abraço em quem está aí do seu lado sei que tem gente que não gosta disso não mas ó é um gesto de carinho né porque a gente está colocando aqui não é um abraço que faz toda a diferença isso aí Cris é é muito importante essa chamada nesse comissionamento e o meu desejo e a minha oração é que todas as igrejas ou até mesmo uma pessoa comum porque o amor ele não precisa ser só de quem é cristão eu sou crente eu sou evangélico não eu posso ter o amor dentro de mim e fazer essa transformação não só fora porque as vezes você pensa assim ah mas eu não tenho talento, vocação para estar na rua para estar no hospital mas ele pode fazer isso dentro da casa dele ele pode fazer isso na escola ele pode fazer isso no trabalho sabe gestos de carinho de amor sabe deixar um bilhetinho sorria sabe coisas simples que qualquer pessoa pode fazer e aí a gente pensa no questão que a pastora falou que né do mundo tem amor e vai piorar e tal mas eu eu penso que cada um tem que pensar que eu tenho que fazer parte eu quero ser daqueles que o amor não se esfriou eu quero fazer parte daqueles que o amor não se esfriou e com isso aquecer os outros corações que estão se esfriando né fazer a diferença nesses corações que precisam ser aquecidos novamente porque o amor está ali ele não morreu ele está ali ele só está né hibernando é verdade não vai morrer jamais e olha só hoje aqui a Cris já deixou para a gente uma tática fantástica né para quebrar barreira para quebrar gelo dessa coisa toda né de chegar e imitar e ficar lá fazendo outro se está muito zangado papai está zangado mamãe está zangado o filhinho está zangado aí você pode usar essa tática viu aposto que vai é conseguir resultado né aposto que vai e na hora e na hora que vem o sorriso o resto quebrou tudo quebrou tudo né muito bom muito bom Matheus é eu queria deixar a mensagem do seguinte o id ele é para todos todos nós cristãos temos esse chamado de evangelizar cabe a gente decidir ou não se a gente vai participar do cumprimento do propósito de Cristo aqui na terra eu queria deixar esse desafio para todos que as pessoas aceitem esse chamado de evangelizar de estar nas ruas dos hospitais nos presídios orfanatos asilos lugar o que não falta para ter gente evangelizando seja por meio da arte ou não cada um tem que conseguir identificar o chamado de Cristo para si e cumprir esse chamado da melhor maneira possível aos que desejarem eu queria chamar para poder serem palhaços também a gente tem um grande mestre em palhaçaria que ele sempre fala quanto mais palhaços no mundo melhor então a gente quer deixar esse chamado também para as pessoas se unirem a nós somarem não necessariamente fazendo parte da trupe porque a gente é só uma engrenagem de todo um maquinário que se movimenta para proclamar o reino de Deus que é incentivar as pessoas também a fazerem esse trabalho verdade bacana muito bom muito bom e é isso mesmo e todos nós temos algum tipo de talento para usar e usar em prol do evangelho de Cristo rapidinho a nossa igreja ela tem várias escolas escola de dança balé teatro então está aberto ao público bacana então se alguém tiver interesse acho que já deu o telefone o site então é só entrar lá para aproveita e se capacita e usa isso em prol da sua vida porque inclusive se você melhora a sua vida se você se torna mais feliz se você se conecta com o Espírito Santo se você se conecta com Jesus isso também vai fazer toda a diferença não é mesmo obrigadíssimo pela presença de vocês aqui obrigada a você também que participou conosco e a gente encerra o programa com o Tiago Henrique cantando boa música para a gente tchau tchau O Senhor me escolheu Teu amor me alcançou Seu abraço me acolheu Sua graça abundou Sobre as minhas transgressões Nova criatura eu sou Encontrei a salvação O teu amor me atraiu De tal maneira que eu não quero Me separar de ti Como pode um Deus tão grande Me amar assim Me amar assim Tua palavra me mostrou Bom dia Bom dia